Ah não, mano, eu nunca imaginei que eu ainda ia tocar nesse canal aqui e induzir a minha voz, velho. Vários vídeos que eu tô deixando atrasado, faz tempo que eu não posto alguns vídeos e eu nada envolto e induzir a minha voz aí, pô. Então, pô, eu tô fazendo esse... tô reservando esse início aí com a minha vozinha só pra explicar o seguinte. A minha logo, ela não tá em GIF, a logo, ela é pura logo lá, normalzinha, TNG. Esses raios aí são duas GIFs que eu coloquei na frente da logo, numa camada na frente e a outra GIF atrás da logo, que é da nossa outra camada. Aí, como eu já separei essa GIF da logo, qualquer logo aí que você pôr aí vai ficar com a GIF aí normalzinha e vai ser adaptada pra qualquer logo aí. Então, vamos fazer uns testezinhos aqui e também mostrar, né, quando você for trocar sua logo, onde que você troca. A logo, ela vai ficar lá embaixo. Aí, você pode ver aqui, ó, que é aqui, onde eu coloquei aqui, é a GIF da frente e aqui é a GIF da atrás. Tá até aí, escrito ali. E aqui no meio, você vai colocar sua logo. A sua logo, ela tem que ser redonda. Deixa eu pegar uma logo aqui redonda e fazer um teste. Eu já fiz uma logozinha aqui, uma segunda logo. Ela já tem um estilo parecido com o do 24x48, então, claramente ela vai se... Ela vai, tipo, combinar, né, com a template. Se você fizer uma bem parecida com o do 24x48, não igual, né, porque você tá inspirada, ela vai se adequar. Se isso for redonda aí, de um outro canal, então, ela vai funcionar, mas não vai tá tão bonita assim, essa daqui. Só a cor que tá diferente, né, porque essa daqui era de um... Eu fiz pra um outro canal. Aí, você ajusta aí. Você vem aqui, clica em geral, deixa eu ver. General. Você vem na escala, aí você diminui o tamanho aí até chegar do tamanho da GIF. Deixa eu ver aqui, ó. Não, ainda a GIF de trás, né, eu vou fazer o... O visívelzinho ali. Aumenta mais um pouquinho aqui. Deixa eu ver. Eu acho que aqui tá bom, acho que somo uns 10 aqui. 50, 40. Deixa eu ver. Aí, ficou bom assim. Aí, se você quiser, também, que faça que combine com o raio, a logo ela é verde e azul. Então, você vai lá nos raios e troca a cor, se quiser. Deixa eu mudar a frente aqui. Deixa eu mudar a cor só pra condenar mesmo. No de baixo, pra vocês colocam no de baixo. O primeiro que vocês fazem assim, aumenta todos. A opacidade aqui, ó. A cor e a opacidade. As duas vai tá igual. Aí, você vai e coloca as mesmas cores. Depois, você só abaixa a opacidade da primeira cor. Deixa eu ver uma cor parecida com aquela aqui. Meio azul e verde aqui, ó. Não, não, não. Você coloca o máximo de cor parecida. Essa aqui tá um pouquinho, ela tá, acho que meio mais escuro. Mas se eu colocar mais escuro, ela vai ficar transparente na que eu tirei pra ela tirar o preto. Deixa eu colocar nós duas. Essa aqui é a que tá mais próxima. Aumenta também. Ah, esqueci de diminuir o número da outra. A capacidade. Deixa eu subir a cor, né? Escolar uma aqui, porque eu tenho a outra. Aí. Vai ver se tá igual, ó. Depois vai ser tão igual, né? Acho que vou deixar essa aqui. Agora, você só diminui a opacidade da primeira. A cor também. Pra ela ficar piscando, né? Que é pra piscar. E aí, na outra aqui, eu também faço a mesma coisa. Na primeira cor, sempre diminuir a cor e a opacidade. Ah, não. Na verdade, tem que deixar só um pouquinho só. Deixa eu ver. Aqui, diminui toda a opacidade. Aí, a cor, eu gostei de diminuir ela um pouquinho só. Antes dela tá preta. Não zera tudo. Mais ou menos aqui. Porque senão ela fica branca, né? Aí, ó. Ficou branca. Ela é tipo a cor pisca. Acho que aqui tá bom. Diminuiu a opacidade até o fim. A cor, ela é quase até o fim. Não zera tudo. Aqui, aqui. Tá bom, tá bom. Aí, se vocês quiserem com o fundo, também vocês podem fazer. Esses dois backgrounds aqui, ó. Esse aqui é lá. Do fundão lá mesmo que se mexe. Essa daqui, como ela não tem nenhum tipo de efeito de cor. Você pode colocar só na primeira, né? Segunda, nem precisa. Aí, essa aqui. Essa aqui já ficou bonita, ó, né? E essa aqui também. Deixa eu ver. Deixa eu colocar mais pro azul, né? Pra combinar com a parte de cima. Aí, que beleza, pô. Agora, só admirar aí, ó. Na hora que eu tava ensinando, eu esqueci de ensinar vocês a como trocar a cor dessas duas caixas aí que tão rosas. Você vai na caixa E e caixa D e troca cores delas, que é direita e esquerda. Aí, você troca e pronto. Ah, calma, cuidado com a minha peita. Na bandoleira, o meu vizinho, tem uma luneta. E o cabelo, é azulzinho, bigode infinito. E eu te praticar e não procurar as nega. Dentro do carro, atrás do bailão. Duas blogueirinhas famosinhas do mundão. Atrás do bar, ela slap, elas dentro do carro de cotão. Dá, coloca, chama... Qu�가 de uma vez, puh. Faz de guia louca da tua amiga, nunca fez. Qu�가 de uma vez, puh. Faz de guia louca da tua amiga, nunca fez. Ligo na madruga, falou o Laranjinha. Vem fuga comigo, mas budgeta te espera. Raca, pipoca, pipoca, pipoca... Toma, vemろ? Que beleza, que tá, de uma vez, puh. Vai ir. Qu�가 de uma vez, puh. Faz de guia louca da tua amiga, nunca fez. Qu�가 de uma vez, puh. Faz de guia louca da tua amiga, nunca fez. Quica. Que caca, puta Ah, ah, acaba cuidado com a minha peita Na bandoleira, meu cozinho, tomando medo E o cabelo azul